Você conhece o macete para resolver sistemas lineares de duas incógnitas? Vamos lá, monte uma fração para o valor de x. Beleza, x igual fração. Agora vamos colocar um símbolo de menos aqui em cima no meio. Bacana, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Agora faça o seguinte, circule o número superior à esquerda. Superior esquerda é o nosso 2, então simplesmente circule o 2. Ok, agora eu quero que você pegue este número e dê uma flechada neste número aqui, uma flechada. Pronto, inclusive aproveitei para circular o número aqui. Vamos multiplicar os números, 2 vezes 2 é igual a 4. Perceba que a flecha da esquerda para a direita está indo para baixo. Logo, devemos escrever o produto na parte de baixo. E agora, escreva o 4 aqui ou aqui? Nós estamos fazendo da esquerda para a direita. Estamos começando pela esquerda, então escreva na esquerda. Nós paramos no 2 aqui, agora vamos flechar este número. 2 vezes 3 é igual a 6. Perceba que a flecha da esquerda para a direita está indo para cima. Logo, vamos escrever na parte de cima. Estamos indo da esquerda para a direita, então vamos escrever na esquerda. Agora vamos olhar para o número inferior à direita, que no caso é o menos 2. A partir do menos 2, vamos flechar este número aqui. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Perceba que da direita para a esquerda, a flecha está indo para cima. Logo, vamos escrever o resultado em cima. Como estamos indo da direita para a esquerda, vamos escrever na direita. Beleza, por ser menos, devemos colocar entre parênteses, hein? Qual número está aqui? Quando não aparece nada, é porque o número é 1. Melhor assim, né? A partir deste número, vamos flechar este número. 3 vezes 1 é igual a 3. Você já entendeu a lógica, né? Para colocar o 3 aqui. Vamos encontrar o valor de x. Menos com menos, mais... 6 mais 6 é igual a 12. 4 menos 3 é igual a 1. 12 sobre 1 é igual a 12. Temos o valor de x. Como encontrar o valor de y? Temos duas equações. Escolha a mais simples. Na minha opinião, a segunda é mais simples. x mais 2y é igual a menos 2. No lugar de x, vamos escrever 12. Vamos passar o 12 para o outro lado, trocando sinal. Menos 2 com menos 12 dá menos 14. Vamos passar o 2 dividindo. Menos 14 sobre 2 é igual a menos 7. Finalizamos o problema. x é igual a 12 e y é igual a menos 7. Caso você tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Valeu!